Quase 270 mil pessoas moram em Cidade Ademar, na Zona Sul de São Paulo. Mesmo com o crescimento populacional do distrito, não há um terminal de ônibus, nem estação de trem ou metrô, e os pontos ficam lotados nos horários de pico. Usar o carro nem sempre é boa ideia, por causa dos congestionamentos nas principais vias de acesso, como a Avenida Cupesê ou a Yervan Kisajiquiã. Os buracos nas ruas e os paralelepípedos também são velhos conhecidos dos moradores. Se o asfalto é ruim, as calçadas não são diferentes. Só caminhando pela rua mesmo, na Avenida Santo Afonso. A falta de segurança é uma das principais reclamações do distrito. No primeiro semestre do ano, foram registrados 688 roubos e 441 furtos em apenas uma delegacia. Na rua Ranufo Prata, roubos de carros são comuns. E o policiamento ocorre só em grandes avenidas. Na Vila Clara, os pancadões tiram o sono dos moradores. A rua Rolando Curte é palco de festas aos fins de semana e no dia a dia acumula lixo. Os contêineres não dão conta. O distrito não tem hospital municipal, mas conta com 12 postos de saúde, onde é difícil marcar consultas. Os moradores cobram também opções de lazer na região. Há o Parque do Nabuco e algumas praças nem sempre bem cuidadas. O que é o Parque do Nabuco e algumas praças nem sempre bem-vindos?